Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confio em vós Refere Tua face para nós Levanta-nos, ó meu Deus Levanta-te E põe o teu escudo Sofrida Guarda-teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te Amar Pra te louvar Senhor Senhor A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu Quando o céu está de bronze Teus planos compreender Mas prefiro Confiar Sem entender Eu creio Em ti Eu olho Pra te E espero Quero Em ti E Quando você Você sente medo Do teu lado Eu estou E é bom Que você saiba Que eu sinto Que eu sinto a tua dor Sem novidade Sem novidade pra você Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa 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 Comece A sorrir E O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Move-te em mim, Deus Espírito 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 Homem-te Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim te consolar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu 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 todas as tuas lágrimas E mandou A te falar Bebe o que ele te entendeu E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Toma cara verde E Quem mandou Você Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou lagar a verde Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Nada te parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lagar a verde Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou lagar a verde Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho 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 eu vou te honrar Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Uma correrinha dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava só pelo prazer. De te adorar, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz, se o Senhor não estiver em mim. Vem Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em as palavras o teu sabor. Construir na minha casa, uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Não vou piorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. E eu não posso ser feliz, se o Senhor não estiver em mim. Vem Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Perto quero estar Junto aos seus pés. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Jesus, perto que estás, junto aos teus pés, pois prazer maior que o mar, e me render e te adorar, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que é, não sou apenas cego, seu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti Jesus, somente a ti Jesus, somente a ti Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, Eu amo a Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim, Deus cuida de mim, Se na vida não tem direção, e precisa tomar a decisão, Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, Deus cuida de mim, 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 eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, Não estou sozinho, pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Minha vida não tinha Uma razão de ser Com muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual errei Quando eu te encontrei E que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras e louvores Eu te dei Minha vida eu recortei Agora vou mudar Em Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Quando Te encontrei E que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras e louvores Eu te dei Minha vida eu recortei Agora vou cantar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus Meu Jesus Minha vida é como a Tua luz Adem Tuveми Tuvemi Tua luz Que a Tua luz Se te encontrar Pai Tua luz E Tua luz Em Tua luz Tua luz Pai Tua luz Tua luz Teu luz Teu luz Oh mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, dizer que fujais, Da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que susto sofrestes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais Com ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos roubos, mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, então suportais Cruel solidão, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos roubos, mãe dos pecadores Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Amar Não quero mais voltar Naquele lugar Naquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Ah, ah equation Oh, Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim a tua viva Tomou providências do meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo, eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah Oh, minha Senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa, amém Como coisa e propriedade Força, amém Força, amém Força, amém Oh, minha Senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa, amém Vossa, amém Como coisa e propriedade Vossa, amém Meus ouvidos Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus 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 Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a salvação Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Meu refúgio Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Trago a alma tão ferida Santa Rita Santa Rita Iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução 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 Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh santa dos impossíveis Exemplo de devoção Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita Aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Aconteceu Aconteceu em Nazaré Foi com Maria Foi com Maria Jovem Noiva de José Apareceu Alguém do céu Um mensageiro Um mensageiro Sim, seu nome Gabriel Sim, seu nome Gabriel Alguns segundos Para pensar Para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera Pelo seu sim Pelo seu sim Mas qual resposta Ela dará Por fim Neste momento Tudo parou O céu O céu A terra A terra O mar Que nosso Deus Criou Naquelas Mãos A decisão A humanidade Espera A libertação Alguns segundos Alguns segundos Alguns segundos Para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam Por este sim O Salvador O Salvador Quer nos salvar Assim O Salvador quer nos salvar Pequeno instante De liberdade Mas tão imenso Mas tão imenso Como uma eternidade Poucos segundos Poucos segundos Para decisão E em nossa vida Entrará a salvação Alguns segundos Alguns segundos Jesus Jesus nos vem Por causa deste Sim Jesus nos vem Por causa deste Sim Jesus nos vem Sim 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 A Uma vela Na coroa acendemos Toda sombra se esvai com sua luz Vigilantes, o Senhor esperemos Chegou o tempo do advento de Jesus Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela, o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Outra vela, na coroa acendemos Penitentes nos caminhos do Senhor Consolando os aflitos busquemos Novos céus e nova terra com ardor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela, o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria A terceira vela, hoje acendemos E cantamos alegre imaculado de Jesus No deserto, uma voz escutemos Prática e a justiça e o amor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela, o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Acendemos, hoje a última vela Pois tão logo Emmanuel vai chegar Com Maria, todos juntos na espera Deus conosco, Deus conosco Pro seu reino implantar Meus irmãos, penitência e oração Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela, o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Pelo ventre imaculado de Maria Pelo ventre imaculado de Maria Junto a cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, a Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Rogai por nós, rogai por nós Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Fazer impenitência Sempre, sempre, João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Instaurar O reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar O reino novo As vezes João Se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Rogamos de Patrono A tua intercessão Nas dores do abandono Nas penas na aflição São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus O teu nome esquecido Queremos relembrar Torná-lo muito querido Torná-lo muito querido Fazê-lo retumbar São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus Se chora a nossa alma Se chora a nossa alma Premida pela dor A suspirada calma A suspirada calma A suspirada calma Derramas com amor São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus Atende os nossos votos O céu é quem nos diz A graça aos teus devotos O teu Jesus prediz São Judas consola São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus 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 A paz, o amor de Deus